E estão sendo velados na Câmara Municipal de Santo Antônio do Aracanguá os corpos de um casal e o bebê que morreram em um acidente de trânsito ontem à tarde na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. Já o corpo do outro motorista envolvido no acidente é velado neste momento em Pereira Barreto. A batida foi impressionante. O motorista desse carro preto, identificado como Álvaro Bittencourt Ferrari, de 22 anos, seguia no sentido de Arassatuba. No outro veículo envolvido no acidente seguia um casal. O motorista Marcelo Mac de Souza e a esposa grávida de seis meses, Carolina Dias de Oliveira, voltavam das compras e iam para casa em Santo Antônio do Aracanguá, quando houve a batida de frente. Com o impacto, os carros ficaram destruídos. Os condutores não resistiram aos ferimentos e morreram. Um deles chegou a ser socorrido. Já a gestante foi encaminhada consciente para Santa Casa de Arassatuba, mas sofreu duas paradas cardiorrespiratórias e não resistiu. A criança do sexo masculino também morreu. A perícia foi acionada e a Polícia Civil investiga quem invadiu a pista contrária. Lamentável, né? E os quatro corpos serão enterrados no fim da tarde de hoje, nos cemitérios de Santo Antônio do Aracanguá e Pereira Barreto.